O que o mundo mais precisa? Para o artista Igor Marota é de amor. Para espalhar sua mensagem de amor, o paulistano começou a fazer grafites e colar pôsteres pelas paredes de São Paulo. Eu acho que hoje em dia está todo mundo necessitando um pouco mais, sabe? No estresse que a gente vive, no dinheiro, no trabalho, no tempo corrido. Eu acho que na maioria das vezes a pessoa esquece um pouco do amor, um pouco do carinho, do respeito, da gentileza. Então, através da frase que eu estou tentando pedir um pouquinho mais. Não é amor de homem para mulher ou de homem para homem, mulher para mulher. É que o amor e tipo de pequenos atos diários a gente consegue mudar um pouquinho o nosso dia a dia. Foi da vontade de se expressar de diversas maneiras que surgiu o VJ Suave. O duo formado por Igor e Ceci Solaga une artes plásticas com animação digital. A gente começou animando uma coisa ou outra e na hora que via isso e que a animação que era projetada na rua em uma alta escala a gente viu, nossa, que grande, que através da projeção dá para a gente comunicar com muita gente. A arte chega até o público pelo Suave Ciclo, uma espécie de bicicleta audiovisual equipada com material para projeção. Dessa atividade ainda tão nova e experimental que nem tem um nome específico. Nas paredes são transmitidas imagens, poesias e mensagens. O peso da bateria é o mesmo peso da bicicleta inteira. Então, é meio que se fosse uma bicicleta em cima da outra. Porque a bicicleta é muito pesada. Mas, bom, que agora a gente acabou de colocar uma marcha nela, que é para dar um pouquinho mais de leveza na hora que pedala. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai adicionando uma coisinha nova na bicicleta. Obrigado. 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 Tchau, tchau.